Mas você acredita, Edson, que o governo americano e os governos recuperaram corpos como em Roto? Com certeza, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. E no Brasil também. Então pode ser que tenha vazado algumas imagens na internet, assim, eu digo assim, lá na Deep Web, de milhares de fotos que a gente tem, tem alguma coisa que você acha? Porque é muito difícil guardar esse segredo, né? Olha, pode vazar, mas é muito difícil, porque geralmente é quando envolve corpos ou naves, resgatar tecnologia, né? Diferente, isso é classificado como ultra-secreto e tem até um nível acima do ultra-secreto. Tipo, se mostrou, te matam, né? Deve ser alguma coisa assim. E geralmente é guardado isso em área de inteligência. Se vaza alguma coisa, é por dinheiro. Tipo assim, um governo vender pra outro governo, ou as pessoas que estão tendo acesso ali, vender pra algum espião, entendeu? Pra fazerem tecnologia mais avançada com base nessa tecnologia que advém dos OVNIs aí, tá? E isso... Você achou aí, Paquito, umas imagens? Porque esses aqui são dos aborigines. É, isso aí é dos aborigines. Mas isso que eu penso, Edson e Bruno, cara, por que que os caras primitivos desenhariam? Porque, com certeza, isso aqui não tá representando um ser humano, né? Aqui, ó. Por que que eu não desenho? Uma foto aqui, ó. Ó, ah, tá. Isso aqui é bem o clássico, né? Ó, ó o cabeça de cuia, como é muito parecido com esse negócio. Meu Deus, isso aí eu lembro do Globo Repórter, me dá até medo. É mesmo, cara. É a primeira vez que eu ouvi isso. A cabeça de cuia tá aqui embaixo, olha aí. Tá aqui embaixo. Que demais. Ah, aquela imagem lá que a gente mostrou pequena. Isso, olha aqui, ó. Muito parecido, cara, muito parecido. E tem essa, é, os ossos à mostra, né? Ele é bem magrelo, né? Isso, geralmente é magrelo, né? É raquítico e a cabeça grande, né? É vegano, provavelmente é vegano, né? Eu recebi uma foto aqui que eu queria mostrar pro Edson, que eu mostrei pro Rafinha Bastos. Olha aqui, cara, que imagem boa. Olha só. Mãos maiores aí, manda. Só que a minha é real, não tô brincando. Dizem que é, é, que dizem que pode ser real. E que fala aqui sobre, de repente, a possibilidade, me fala o que você acha, Edson, dos Orange Greys, ou seja, dizem que os Greys por baixo da, 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 daquela, que é uma roupa de alta tecnologia. Isso seria uma roupa, não seria a pele mesmo. Uma roupa de alta tecnologia, inclusive o olho, né? E aí talvez eles seriam, eu vou te mostrar aqui, Edson. Tipo o Homem, o Homem-Aranha, né? Alguma coisa mais com uma cor assim. É, a foto que eu acho mais impressionante é essa. Vamos mostrar aqui na cara. Sim. Ver o que você acha. Eu sou da função da Deep Web, da... Uhum. É, interessante. Tem pessoas e testemunhas que relatam... Não, acho que... Ah, tira o... Edson, não sei se é verdade. Não, não dá pra saber. Essa é a mão, uma mão de um ser extraterrestre com quatro dedos. Tem uma foto só ou tem mais fotos? Tem mais, pode ir por o lado. Cuidado, aí não vai aparecer muito. A gente vê um rosto. É interessante, porque ele não é o cinza clássico, então dizem que ele foi aberto, que ainda numa autópsia, repararam que essa é uma roupa, talvez. Uma espécie de roupa que fica... Uma armadura, é. Por isso que eles são parecidíssimos. Quando você olha isso aí, a mão tem pintas, tem diferença. Não é curioso você ver que a descrição deles não tem uma pinta, eles não são descritos como... São muito parecidos, né? E aí 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 E aí